Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos ter uma aula de geografia. Lembra que a gente falou sobre traços culturais, né? A gente falou, por exemplo, sobre a cultura. Hoje vamos ver um pouco para que a gente entenda o que é cultura, sobre a cultura indígena. Vamos entender, então a gente aprendeu que nós temos um lugar e esse lugar tem traços culturais. E traços culturais são as pessoas que vão deixando ao longo do tempo. Então vamos ver o que a cultura indígena deixou para a gente ao longo dessa história. Existem alguns traços, algum traço cultural no lugar que você mora? Então se a gente observar, aqui nós temos uma imagem de povos indígenas e temos uma imagem de comidas. Comidas que são da cultura indígena, que muitas vezes a gente come e a gente não sabe o que é. Então, o que a cultura indígena deixou para a gente, esses traços que a gente busca entender o que é. Alguns brincos, o se maquiar, alguns adereços que se são colocados, redes e muitos outros. Temos também na nossa cultura alguns alimentos que a gente come e a gente não sabe que esse tipo de comida vem da cultura indígena. Como estamos vendo aqui, o angu, as comidas feitas de milho, como canjica, pamonha, pipoca e várias outras comidas, como tapioca. E coisas que a gente é acostumado a comer no São João. Canjica, pamonha, comida de milho, manguzá, essas comidas feitas de macaxeira, algumas raízes. São traços, são coisas da cultura indígena que faz parte do nosso dia a dia. Vamos entender traços culturais. Então, na aula passada a gente entendeu o que? Algumas pontes, algumas construções, coisas que nós vimos ao nosso redor. Tem alguns traços que as pessoas vão deixando. Se as pessoas vão deixando, futuramente as novas gerações vão entender que são fatos culturais. Porque as pessoas que deixaram aquilo ali. Traço cultural é o que é produzido pelo homem, deixando marcas nos territórios por onde passa ou habita. Então, cada região nossa, cada região do nosso país. Aqui tem umas culturas representando o mapa por quê? Cada região brasileira, aqui o Nordeste, aí temos o Sul, o Sudeste, Centro-Oeste. Cada região tem traços culturais de pessoas que são deixadas por ali. Então, os índios, os povos indígenas, por exemplo, aqui de Pernambuco, vão deixar um tipo de cultura. Já os indígenas de outras localidades do nosso país, em outras regiões, já tem também outros traços. Se é que você entende que vai de região para região. Os povos indígenas que habitam ali, que habitam ali, vão deixando seus traços culturais naquela região. Então, diversidade cultural. Então, quando vai juntando cada povo, os povos indígenas com outros povos, ou uma tribo indígena com outra tribo indígena, vão formando traços culturais. Então, você sabe o que significa traços culturais? Diversidade cultural. Diversidade cultural é quando vai se misturando várias culturas, vários povos, e vai formando, como vou dizer, uma única cultura, mas com traços diferentes. Por isso que o nosso Brasil é muito grande, com tanta diversidade cultural, com tanta diferença, com vários tipos de povos diferentes. Gente, observe aí, os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Então, foram os primeiros a deixarem os seus traços culturais no nosso país. Traços culturais esses que a gente hoje utiliza. Muitos colares, como eu já falei, adereço, comidas. A gente, por exemplo, vai na feira, compra uma farinha, compra uma mandioca, uma tapioca, uma massa de mandioca. Aí a gente não lembra que isso aí são traços culturais dos povos indígenas. Que é muito importante a gente entender, tanto que é diversidade cultural, como traços culturais que vão passando de geração em geração. Porque cultura são coisas que as pessoas vão construindo, vão construindo e deixando pra gente de geração em geração. Coisas da cultura indígena, veja, colares, jarros, pilão. Talvez tenha coisas dessas na sua casa que você não saiba que é da cultura indígena. Veja aqui os alimentos que nós tiramos da terra, como macaxeira, inhame, essas coisas. Esse adereço de madeira, como aquelas peneiras que peneiram farinha, aqueles pilãozinhos de madeira que a gente rala o milho, que bate no milho pra fazer a farinha, que machuca o dentezinho de alho. Coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Agora, nossa aula está terminando, vamos pro nosso desafio. O que é que você vai fazer aí em casa e mostrar a sua professora. Vamos pesquisar os hábitos indígenas por região do Brasil. Então, você vai fazer, por exemplo, no Nordeste. Como são os hábitos dos índios que moram no Nordeste? Vamos lá pro Sul. Como é os hábitos? Se tem indígenas lá? Será que tem? Como são os hábitos dos de lá? Então, você vai pegar cada região brasileira e vai ver os hábitos indígenas de lá. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.